Olá, meus amores! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Se é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, especialista na costura criativa. Bom, hoje nós vamos aprender mais um trio de necessaire de recortes sublimados personalizados lá da pipitinha.com.br. Isso mesmo. Esse trio também tá incrível, tá? Já ensinei dois trios de necessaire aqui e esse é o terceiro e eu tenho certeza que você também vai amar, vai se apaixonar. Ó. Ai, não é fofo, gente? Eu tô muito apaixonada. Uma graça, né? Então, nós vamos aprender a fazer a maior, ó, recorte. Pra você adquirir esses recortes aqui, meu amor, é lá na pipitinha.com.br. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E pra sua primeira compra, você vai ganhar 10% de desconto. Isso mesmo, ó. Então, o recorte você vai receber, vai receber o zíper e o cursor. Tudo que você precisa pra confeccionar a sua peça, você vai receber junto aí na sua casa. É só sentar na máquina e costurar e, ó, lucrar, vender muito. Não é linda? Tá? Então, ó, pequena, média e a grande nós vamos fazer juntas aqui agora. Vamos lá? Bom, vamos parar de falar? Vem gosturar comigo? Vem! Meus recortes eu já recortei. Você vai recortar o seu aí na sua casa. Ok? E vamos lá. É bem tranquilo. Os passos é quase os mesmos das outras peças, tá bom? Você vai pegar um recorte ou zíper sem o cursor. Vai colocar assim, ó. Direito com direito. E vem fazendo uma costurinha de segurança, ó. Tá? Se você é iniciante, faça essa costurinha. Tá vendo, ó? Aí sim, você vem com o forrinho e faz o direito com o direito, tá bom, ó? E faz um pé de máquina aqui, ó. Certo? Feito isso, joga o seu forrinho lá pra trás. Puxa aqui assim, ó. E faz aquele pês-ponto bem bonito pro forro não subir e não agarrar o zíper, ó. Vendo? Olha que bonito que ficou. Tranquilo, né? Agora, você vem com a outra parte. Vem com essa. Põe o zíper assim, ó. Direito com direito novamente. Alinha, tá? Vê se tá todo mundo certinho. E faz o pé de máquina também. Ou... A costurinha de segurança também, ó. Aí, vem com o forrinho. Ajeita e faz um pé de máquina. Pronto. Leva o forro lá pra trás. Puxa assim, ó. E faz o pês-pontinho também. Olha que graça. Vai ficar assim. Agora, você vem com o cursor. Coloca. Tem vídeos aqui ensinando como colocar, tá bom? Procura aí no canal. Ó. Coloquei e vou deixar ele bem no centrinho aqui, ó. Agora, eu vou jogar direito com direito. E o forro também. Certo? Vou costurar essa parte aqui embaixo, ó. Com o pé de máquina. E agora, aqui, ó. Eu venho fazendo uma diagonal. E desço aqui, ó. Viro o meu trabalho, ó. E costuro. Aqui, a mesma coisa. Venho, entro com uma diagonal. Acerto. E fecho. Tá vendo? Que fácil. Agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. E aqui, ó. A gente vai deixar uma aberturinha pra desvirar. Tá? Vamos lá? Feito. Vamos fazer o quê? Tirar os excessos de zíper, né? E vamos fechar as caixinhas de leite. Ó. Venho aqui, faço uma boquinha de peixe. E faço um pé de máquina. Prontinho. Aqui que eu faço. Vamos refilar, né? Tirar os excessos pra não ficar grosseiro. E é só desvirar a nossa necessaire. Viu que rápido e fácil? Muito fácil, tá? Com o recorte pronto. É só você montar com todo o material na mão. É bem tranquilo. Agora, eu venho aqui pela abertura. Acho o cursor. Abro a peça e desviro. Prontinho, ó. Desvirado. Agora, aqui no forrinho, a gente vai fechar essa costura, tá? E tá pronta. Ó. Venho. Vou unir aqui, ó. E fazer uma costurinha. Certo? Jogo meu fogo pra dentro. Voilá! Pronta, linda e maravilhosa. E aí, gostou? Vai deixando o like, então. Deixa comentário. Se inscreva se não é inscrita. Olha que fofurice. Coisa mais linda. Fala sério. Ai, eu amei esse trio, gente. Olha que gracinha. Tá vendo? Então, é isso. Deixa nos comentários aí o que você achou. Se inscreva, ativa o sininho, tá bom? E, ó. Me segue lá no meu Instagram. Arroba Debbie Colombo. E se você quiser adquirir esse trio e muito mais coisas aí, na minha loja, é só você entrar lá, tá? Pipitinha.com.br e utiliza o cupom de 10%, ok? E é isso. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!